Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão me assistindo. Desde já agradeço a cada um de vocês que está compartilhando não somente esse vídeo, mas como outros vídeos em outros meios de comunicação. Se você quiser cadastrar na corretora qual eu opero, o link está aqui abaixo, tem o link de um vídeo explicando passo a passo. Nesse mercado existe os dois lados, quanto o lado bom e o lado ruim. Vou aqui falar do lado ruim. O lado ruim, se você não saber, a sua situação pode ficar muito mais pior do que já está. Muito mais pior. Esse é o lado ruim. O lado bom, se você saber, você pode se dar super bem. Talvez, não estou te garantindo nada, talvez você pode ganhar muito mais dinheiro que é o Aribal, nos Estados Unidos. Então tem esses dois lados. Se você for comprar algum curso, seja lá o que for, de qualquer pessoa que seja, vai uma alerta aqui. Larga de ser nordestino, como eu. Entendeu? Seu dinheiro não cai do céu e não nasce um pé de árvore. É só você do outro lado sabe quanto que é. Você sabe quanto que é sofrido para ganhar essa grana. Então, larga de ser maluco. Toda vez que você for comprar algum curso, seja lá o que for, de alguém, chama a pessoa em uma live. Vê a fisionomia da pessoa, igual você está me vendo aqui nesse vídeo. Tira todas as suas dúvidas. Quando você tirar todas as suas dúvidas, vai lá. Pede o relatório. Para você acompanhar pelo menos um ano. Um ano. Se a pessoa tiver consistência durante um ano, aí você vai tomar a decisão se vai comprar ou não. Isso é uma dica muito importante. Entendeu? Porque senão, depois que você cai em um golpe, aí não vem me culpar. Não vem culpar ninguém não, porque culpado é você mesmo. Ninguém é culpado das suas burrices. Então, por isso que em todos os meus vídeos que você entra no meu canal, sempre eu estou alertando isso. Porque o que mais tem nesse mercado é pessoas golpistas. Vendendo coisas que não funcionam só de olho no teu dinheiro. Então, larga de ser nordestino como eu. Pelo amor de Deus. Então, pessoal. As mulheres é mais dedicada do que os homens nesse mercado. Sim. Tá? As mulheres, elas têm uma capacidade muito grande que nós homens não temos nesse mercado. Disciplina. Gerenciamento de risco. Governam demais no meu emocional. Entendeu? Então, assim, é... E nunca colocam a estratégia no primeiro lugar. Elas sempre colocam a estratégia em últimas. Então, as mulheres é mais fácil de pegar isso de que nós homens. Muito mais fácil. Então, eu vejo que esse mercado tem oportunidade não só para homem, mas para mulher também. Tenho certeza que muitas e muitas mulheres, em tudo quanto é lugar do mundo, faz esse mercado também. Eu tenho certeza que elas é muito mais capacitada do que nós, pessoal. Muito, muito mesmo. Então, assim, esse mercado é um mercado que não vai existir outro mercado, né? Como esse. Não vai existir. Um mercado que com pouco você pode transformar muito. Com pouco você pode transformar muito. Eu até mostrei em algum vídeo. Um rapaz com 50 dólares. E aí, em quase dois anos, ele fez 6 mil reais. Eu também sou prova disso. Com 4 dólares, eu fiz menos de um mês, fiz 60 dólares. Em 4 dólares e 73 dólares. Eu sou prova disso, pessoal. Eu também tinha outro investimento de 14 dólares a algum centavo. Em menos de um mês, foi para mais de 160 dólares. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Então, assim, a gente vê que não tem, velho, outro mercado como esse. E esse mercado, pessoal, é um mercado que nunca vai desaparecer, velho. Nunca vai desaparecer. Esse mercado, ele é muito antigo. É muito antigo, velho. Antigo demais. O dia que esse mercado parar de funcionar, Pode ter certeza, velho, absolutamente que não existe mais nenhum ser humano na face dessa terra. Agora, se você, velho, para viver desse mercado, pessoal, Coloca na sua cabeça ou escreve num caderno. É muito importante essas dicas que eu estou passando aqui, velho. Ó, primeira delas, gerenciamento de risco. Segunda, né? Emocional. Terceira, paciência. E quarta, última, que é a quarta, a última das últimas, né? É a estratégia. Então, é, essas quatro aí, pessoal, Ela é muito importante para a pessoa estar usando todos os santos dias, Nas suas operações, tá? Se você não usar essas quatro, Eu acredito, com experiência que eu tenho muito pouco no mercado, Que eu tenho 11 anos, é muito pouco. Acredito que você não vai viver de mercado. Logo, logo, você vai entrar naquela fila dos 95% que quebra o seu investimento, tá? Não existe, pessoal, de só ganhar. A pessoa fica com aquela mentalidade, ah, só ganhar. Não existe. Você tem que colocar na sua mente, Que no mercado não existe só ganho, tem perca também. Hoje tu ganha, amanhã tu perde, depois tu perde de novo, amanhã, depois tu ganha, depois tu ganha de novo, depois tu perde, depois tu ganha. E isso é insensivamente, velho. No final do mês, os teus ganhos sempre serão maiores do que suas percas, tá? Se você, outra dica que eu dou aqui pra vocês também, pessoal. Se você, velho, se dedicar, levar isso como uma profissão qualquer, E ler muito livro, se dedicar, não fica na procura de indicador milagroso, De robô milagroso, porque não tem, não existe, e não vai existir. Tira isso da sua cabeça, seu maluco, né? O que existe de verdade nesse mercado é estudo, é dedicação, manter disciplina. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você ganha. E conhecimento é muito mais importante do que dinheiro. Só pra você ter um pouquinho de noção, no que eu tô tentando te explicar. Como que eu vou, um exemplo. Tem uma empresa de ar-condicionado. Lá vai mexer só com ar-condicionado, não vai mexer com outra coisa. Só ar-condicionado. Vocês acham que o cara vai pegar uma pessoa na rua e vai colocar lá pra mexer com ar-condicionado? Se esse cara levar um choque de 280, morrer lá, quem é culpado dessa? Quem é culpado? Quem contratou o cara. Entendeu? Aí o cara vai pra trás das grades. Porque ele é culpado. É a mesma coisa aqui, velho. Como que você vai entrar no mercado sem saber de nada? De nada. Então por isso que eu falo, velho. Tu não vai viver muito tempo aqui. Isso é coisa de uma semana, duas semanas pra você desistir. Talvez nem isso. Talvez no mesmo dia pra você desistir. Porque os caras vão enfiar a mão dessa aqui no teu bolso e vai tirar todo teu dinheiro pro bolso dele. Isso é trade, velho. Trade é isso. É um enfiando a mão no bolso do outro. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, velho. Estuda. Essas pessoas aventureiras. Essas pessoas que só tá aqui. Entendeu? Essas pessoas não vai chegar em lugar nenhum, velho. Não vai chegar. A vida dela é sempre aí. Nessa mermice. Agora você que quer mudança, velho. Corre atrás, velho. Não fique esperando Jesus Cristo descer do céu. Porque ele não vai, velho. Ele já fez demais por você. Corre atrás. Se dedica. Entendeu? E aí, pode ter certeza que vocês vão conseguir. Agora fica na procura de robô milagroso. Na procura de indicador. Entra em um grupo de não sei de quem. Entra no grupo de não sei de quem. Entra no canal. Entra no meu. Força isso aí tudo. E fica nesse remexo pra cá. Remexo pra lá, velho. Tu tá perdendo só o seu tempo. É igualmente eu criei um grupo aí pra tentar ajudar. Ajudando aí, rapaz. Muitas pessoas. Graças a Deus. Todo mundo um respeitando o outro. Tá? Um respeitando o outro. E eu sempre tô contribuindo lá. Mostrando o que eu ganho. Mas eu vou parar, pessoal. Acredito que essa semana eu já vou parar com mostrar o meu resultado. Tá? Já pra evitar mesmo muita coisa. Entendeu? Eu vou parar. Só vou colocar o sinalzinho lá. Bater o meu take. Já era. E aquilo, pessoal. Aproveita, velho. Aproveita. Porque o dia que me dá uma maluca. Eu excluí aquele canal lá por inteiro. Entendeu? Por inteiro, velho. Então, assim. Eu sempre, velho. Fica atento no que eu tô passando. O Clebson também. Ajuda demais, velho. Passa coisa lá que... Meu Deus do céu. Então, seja mais esperto. Tu se dedica com isso, com uma profissão. Um engenheiro, velho. Ele... Cinco anos da sua vida. Estudando em uma escola. Pra se formar como engenharia. O cara gasta mais de 80 mil reais. Mais de 80 mil reais. Pra se formar como engenheiro. Tu tem noção. Não é um mês, dois meses. Não é um ano. É cinco anos. Isso se ele não reprovar. E quando ele se... Quando ele pega o diploma ali na sua mão. Ele não tem serviço garantido. Ele tem que correr atrás. Então, não fica pensando que aqui no Forex é... É a mesma coisa que no Forex. Aqui, velho. Você todo... Aqui você tem que ser o melhor. Porque o que tá em jogo é o teu dinheiro. E se você... Se você vacilar. Os caras dos Estados Unidos. Ou Japão. Ou seja lá qual país que for. Ele vai enfiar a mão no seu bolso. Não fica chorando aí. Porque você perdeu o seu dinheiro. Que ninguém tem culpa das tuas burriças, velho. Quem tem culpa das tuas burriças é você mesmo. Tá? Então, seja mais esperto, velho. Seja mais esperto. Meu canal aí mesmo. Tem ajudado muitas pessoas. O Clebson também. Né? Ajudado muita... Muitas pessoas mesmo. Tá? Então, aproveita, velho. Aproveita. Porque... Pode acabar. Viu? Então, pessoal. Bom final de semana a todos aí. E esse mercado, velho. Com toda certeza. Absolutamente. As mulheres é mais dedicada do que os homens nesse mercado. Concordo. Plenamente. Tá? As mulheres tem muito mais capacidade do que nós. Que os homens. Tchau. Tchau. Tchau.